Hoje a gente vai falar sobre os reinos francos na Idade Média e a formação do Sacro Império Romano Germânico. Por que isso? Porque tem muita gente que tem dúvida. Acaba o Império Romano do Ocidente, o que vira a Europa? Como é que fica o poder? Como é que a Igreja Católica consegue poder? Hoje a gente vai falar de tudo isso aqui. Como é que a Igreja Católica tem poder na Idade Média? Com quem ficou o território? Como se formou o famoso Sacro Império Romano Germânico? Então, esse é o momento. Eu sei que tem muito nome, tem muito detalhe, mas a gente vai fazer de uma forma bem didática, bem direta para vocês entenderem. Lembrando que eu deixo o material dessa aula que eu apresento aqui como mapa mental para vocês. Ele fica aqui, o primeiro link da descrição em PDF. Você pode utilizar da maneira que quiser. Se você quiser baixar e utilizar ele diretamente, se você quiser copiar, se você quiser tirar ideias a partir dele, fique à vontade. Essa é uma playlist que a gente está construindo e vamos falar de todos os assuntos ali até o Enem. Dentro dessa playlist, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos abrir aqui já a nossa apresentação de slides para falar sobre esse chamado... O tema é o Sacro Império Romano Germânico, mas ele não começa como um império. Primeira coisa, vamos para os famosos conceitos, né? A gente fala que o Sacro Império Romano Germânico é formado pelos reinos dos francos. A gente está falando de uma região, já vou até abrir aqui para vocês, na Europa Central, mais especificamente na Europa Ocidental, que eu li. Vocês já estão percebendo que vai pegar o que seria hoje Suíça, o norte da Península Itálica, a França, certo? Chegando ali até a pontinha da Península Ibérica, a Espanha. Os reinos francos foram povos germânicos. São vários grupos, não eram só um, eram diversos, inclusive, de povos germânicos. Daqueles mesmos povos que tiveram ali nas levas das invasões germânicas em Roma, vocês lembram? Os francos participaram das primeiras levas das invasões, viveram em Roma. E quando você tem a queda do Império Romano, você tinha reinos francos estabelecidos pela Europa. E aqui nós temos alguns desses reinos francos que são muito importantes para a gente. A partir do século V d.C., com a queda do Império Romano, os francos ocuparam, que são povos germânicos, ocuparam boa parte da Europa Ocidental e formaram os seus reinos ali, formaram os seus grupos, os seus reinos, tá bom? Acontece que a gente vai trabalhar aí basicamente nesse período com duas dinastias. É aqui que as pessoas confundem e eu vou explicar para vocês de uma maneira bem tranquila. Tudo começou no século V d.C. A primeira dinastia, ou o que a gente está falando quando fala em dinastia? A gente está falando na primeira família a governar os reinos dos francos pós-queda do Império Romano no Ocidente. É a dinastia Merovíndia, tá bom? Existiam vários povos francos que eram governados por essa dinastia. Por que se chama dinastia Merovíndia? Porque o fundador da dinastia, o primeiro grande governante, foi Merovel. Foi um rei chamado de rei Merovel ali no século V d.C., tá bom? Mas o mais importante, é por isso que a gente dá o nome de dinastia Merovíndia. Mas o mais importante de todos os reis que tiveram na dinastia Merovíndia vai ser o Clóvis. Clóvis I. Clóvis I foi neto do rei Merovel, tá bom? Então, por que ele é lembrado aí como talvez o mais lembrado dos reis da dinastia Merovíndia, que ocupava essa região aqui que vocês estão vendo no mapinha aqui, na Europa Central e Ocidental? Porque ele iniciou um processo de expansão. Antes era muito focalizado. A dinastia dos francos era muito mais centralizada do que isso. Ele iniciou um processo de expansão conquistando outros territórios. Ainda a gente não está falando do Sacro Império, tá? Conquistando outros territórios. Uma outra coisa importante. Os francos, em geral, eram povos geralmente pagãos. O primeiro rei Merovíndio franco a se converter ao cristianismo foi Clóvis, justamente ele, tá bom? Só que tem um problema. Quando vocês assistem nossa aula de feudalismo, vocês sabem que eu sempre falo isso lá em feudalismo... Espera aí, deixa eu tomar... Eu sempre falo lá que o rei no feudalismo tem um poder importante. Ele é importante como dono daquele território, mas ele tem um poder reduzido. Porque ele depende justamente dos senhores feudais. Ele depende dos vassalos. Aquela relação de suzerania e vassalagem, lembra-se dela? Por quê? Porque ele é o dono do território, mas ele depende da proteção que os senhores vassalos dão a ele. Porque as cavalarias medievais são treinadas nos castelos, nos feudos. Aqui é basicamente isso que a gente está falando. O rei tem um poder que é muito descentralizado. Porque ele depende muito da figura do que a gente vai chamar de prefeito. Os prefeitos eram, alguns vão chamar aí de mordomos dos castelos ou dos palácios medievais. Então eles eram líderes que tinham essa relação de vassalagem com o rei. Eles eram líderes locais que protegiam territórios, produziam, tinham os feudos. Compreenderam? Então esses prefeitos acabavam tendo uma centralização na importância da estrutura do reino franco. Porque eram eles que faziam a manutenção daquele reino. Então o Clóvis era cada vez mais dependente desses reinos. O que acontece é que no século, atenção, no século 8 d.C., estava lá governando Clóvis, né? Século 7, depois século 8, estava lá Clóvis no governo dos reinos dos francos, reinando, né? Na verdade. Você tem a expansão islâmica para a Europa. A expansão islâmica é muito importante. Vocês sabem, em aulas inclusive aqui, que após a morte de Maomé, ainda no século 7, né? Depois, no século 8, os sultões, né? Sultãos ou sultões? Enfim, os que vão ser os seguidores do Maomé, os califas, eles vão promover uma expansão do mundo islâmico para além da Península Arábica. Então vão chegar no restante da Ásia, vão chegar no norte da África e pelo Estreito de Gibraltar, aquela porçãozinha pequena ali entre Espanha e norte da África, eles vão chegar na Península Ibérica. Eles vão chegar basicamente nessa região aqui, ó. Vou marcar aqui no mapa, que não está cortado aqui, mas essa região. E eles vão querer continuar avançando pela Europa. Só que ali eles vão dar de cara com o Reino dos Francos. O Reino dos Francos, ou a Dinastia Merovinja, vai depender muito, muito, de um dos seus prefeitos mais importantes, que vai ser Carlos Martel. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui pra frente aqui. Vai depender cada vez mais de um prefeito importante chamado de Carlos Martel. Era prefeito do Palácio de Paris para o Reino dos Merovinjos, Reino dos Francos, para a Dinastia Merovinja. Então ele continuava, ele fazia a manutenção dos Merovinjos. E o Carlos Martel, ele vai ganhar muito prestígio dentro da extensão do reino por expulsar os muçulmanos e fazer com que os muçulmanos se contenham apenas da Península Ibérica para lá, onde já não era mais Reino dos Merovinjos. Essa batalha importante é chamada de Batalha de Tours ou Potiers. Tá bom? Então, há uma dependência do Clóvis ao Carlos Martel. E devido a esses feitos, né, essa importância que o Carlos Martel vai ter, ele ganha muito prestígio. E ele começa a ser até mais famoso do que o próprio Clóvis, como uma grande liderança que conseguiu tirar ou impedir, inibir o avanço dos muçulmanos para o restante da Europa que eles queriam ir além da Península Ibérica. E aí que Carlos Martel morre, mas quem assume o prestígio do pai é o seu filho, Pepino. Pepino o Breve. Dizem que ele se chamava Pepino o Breve. O Carlos Martel morreu em 741. E quem assume como o prefeito do Palácio de Paris, nascido em Saint-Denis, na França, vai ser o seu filho Pepino o Breve. Tá bom? Seu filho mais novo, os outros tinham falecido, ou falecem em batalha, ou por doenças. E ele assume o governo. Mas ele herda o prestígio do pai ao passo de que ele chega a ser mais importante nesse determinado momento do que os próprios reis merovíndios que a gente tem. Certo? E aí ele faz uma aliança com o Papa. Naquela altura a gente está falando do Papa Zacarias. E ele pergunta ao Papa quem é mais importante como rei, quem governa de fato e promove a manutenção do reino, que sou eu, filho do lendário prefeito Carlos Martel, e continuo agora também buscando a manutenção do reino, ou são os herdeiros dos merovíndios que pouco têm feito? E aí o Papa Zacarias responde, de fato, quem é rei é quem governa de fato. Você, Pepino o Breve. E aí ele convoca um concílio, olha só, um concílio ecumênico, que é o concílio de Sóssons. A igreja católica se reúne, o Papa se reúne, naquela altura o Papa Zacarias, e legitimam o poder de Pepino o Breve. Fala assim, não, você de fato é o rei. Então há um golpe de estado, um golpe de reino aqui. O último rei, aqui já não era mais Clóvis I que reinava, era o filho dele, que é o Papa Estevão II, porque aí o Zacarias já tinha falecido, Pepino o Breve derrotou os lombardos que ameaçavam invadir Roma. Ou seja, ele se torna rei, apoiado pelo Papa. Depois você tinha um outro grupo, que a gente falou inclusive lá na aula de Império Bizantino, que ocupava boa parte, inclusive os lombardos da Península Itálica, estavam ameaçando invadir Roma, e Pepino o Breve fala assim, vou utilizar de toda a herança familiar que eu tenho, o poder militar que eu tenho, a pedido do Papa, que a gente está construindo essa nova aliança, ele aceitou me colocar como rei desse novo reino, então eu vou derrotar os lombardos aqui da região. Nesse momento, vocês já devem ter percebido, a gente trocou a dinastia Merovinja, que era lá por causa de Meroveu, para a dinastia Carolinja. E quem foi o primeiro nome da dinastia Carolinja? Como rei, Pepino, certo? Oficial. Mas como grande nome, Carlos Martel. Reparem, Carolinja vem de Carlos Martel. A Merovinja vinha de Meroveu, a dinastia Carolinja vem de Carlos Martel. E olha só, e aí a gente precisa entender essa relação com a igreja, porque deram poder a Pepino o Breve, trocou-se a dinastia Merovinja, que ela foi destronada pela Carolinja, mas ainda são dos francos. É o chamado reino dos francos, os povos germânicos, os francos. Em 753, isso aqui eu já copiei, então beleza, vamos para a frente então, gente, vamos lá. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Que ele derrota os lombardos na Península Ibérica. Vamos falar mais um pouquinho dessa relação da igreja. Estou repetindo de novo, eita Pedro Renan, vamos lá. Era para estar aqui, eu que era para ter tirado daquela parte isso aqui, mas eu tiro. O material em PDF para vocês vai completo, vai sem repetições. Com essa aliança entre Pepino o Breve e o Papa, o que a gente vai ter? Agora o Papa Estevão II, o Pepino o Breve ofereceu territórios do reino da dinastia Carolinja, que não é mais Merovinja, lembre-se disso, para a igreja, em troca de mais apoio. Então ele oferece a Sardenha, a Sicília e Ravenna. Só que Ravenna não entrou no jogo no final das contas, porque Ravenna estava sob domínio dos bizantinos, o Império Bizantino. A gente falou aquilo inclusive na aula passada. O Império Bizantino tinha dominado boa parte, uma parte considerável da Península Ibérica, depois eles se retiraram, mas ainda assim ficaram alguns territórios. E o Imperador Bizantino não aceitou, falou esse território é nosso, ele não pode ser de vocês. Aqui inclusive você vai criando uma rivalidade entre o que vai ser ainda o Sacro Império Romano Germânico com a Igreja Católica Apostólica Romana e o Império Bizantino, que lá na frente, um bom tempo depois, ainda não vai ter a Igreja Ortodoxa, certo? E aí então, com essa aliança, foram criados, com essas doações de terra do reino dos Carolinjos ao Papa, foram criados os estados pontifícios, que são estados católicos, estados religiosos. Eles são os estados que vão, inclusive muitos desses estados vão formar o que a gente conhece hoje como Alemanha. Depois eles vão se unir para a gente entender o que vai ser o processo de unificação da Alemanha lá no século XIX. Então eles vão se enfraquecer no século XIX, por aí vai. Mas são vários estados que vão ter reinos educados católicos, que pagam impostos para a Igreja, que seguem a Igreja, e fazem parte dentro do conceito do reino dos Carolinjos, não mais Merovinjos. Em troca, a Igreja Católica Romana ofereceu apoio e legitimidade à dinastia Carolinja. Então você sempre será, essa dinastia sempre será a dinastia oficial do reino. Então assim, ignorou total os Merovinjos, certo? Então está aqui, um pequeno mapa para vocês, tá bom? Todo esse território em, aqui se eu não me engano, esse território que está aqui em amarelo, principalmente aqui em cima, é o território doado de Pepino Breve à Igreja Católica. Ok. Pepino Breve morreu. Ele foi muito importante, ele lutou contra os Lombardos, ele fez aliança com a Igreja Católica, mas ele falece em 1768. Quem assume o reino vai ser o filho dele, Carlos Magno. Tá bom? Então quem assume agora é o Carlos Magno. E ele também tem vitórias significativas dentro do reino dos Carolinjos. Ele derrota outros povos, ele continua derrotando os Lombardos, os remanescentes Lombardos, que ainda queriam chegar em Roma. Ele derrota outros povos, como os Bretões, os Bávaros. Ele impede, continua impedindo a ascensão do islamismo no restante da Europa, para além da Península Ibérica. Então ele também é considerado um governante, um rei com muitos feitos para o reino dos Carolinjos. Além do que, ele era considerado também por conta disso, ele tinha um prestígio por uma questão territorial administrativa, de se manter administrativamente o território dos Carolinjos e dar mais apoio, dar e receber mais apoio à igreja, promoção de construção de mosteiros, dando mais terras ainda para a igreja católica. Então ele é muito importante nesse contexto. E ele ganha prestígio principalmente entre o Papa, entre a igreja católica. Ao passo que, no ano 800, devido a tudo isso que a gente falou, herança familiar, aliança com a igreja, derrota de outros povos, que eram considerados alguns deles, inclusive, pagãos, que queriam chegar e acabar com Roma, ocupar Roma, ele é coroado pelo Papa Leão III, agora já é outro Papa, tá? O tempo passa, como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Opa! Na concepção... Eles não chamavam de Sacro Império na época, tá? É uma concepção... O Sacro Império foi chamado a partir de alguns séculos depois pelos próprios imperadores, mas não naquele momento do 800. Só que na concepção da igreja católica, quando a igreja católica tinha muita força em Roma, Roma, o Império Romano do Ocidente caiu, certo? O Império Romano do Oriente continuava, mas você tinha muita briga com a própria Igreja Católica Romana lá. A gente falou isso na aula de ontem, inclusive, assistam sobre o Império Bizantino, as questões do monofisismo, do arianismo que você tinha, da iconoclastia. Então eles tinham muitos conflitos. Só que o Império Romano do Oriente estava em pé até agora, porque era o Império Bizantino. Então é considerado, a Igreja Católica considerou, a retomada do Império Romano do Ocidente com a fundação do Sacro Império Romano, Germânico por Germânico, porque... Romano porque é Roma, a sede da igreja, Germânico porque é um povo franco, povo franco é um povo germânico, e é um Sacro Império, é um Império religioso, católico, certo? O Sacro Império Romano Germânico, ele nunca foi muito centralizado, mesmo que agora, agora você já tenha um imperador que manda de fato, com essa força da família dos carolingios, agora a gente não chama mais de Reino dos Carolingios, a gente chama de Sacro Império. O primeiro vai ser Carlos Magno, governa a partir da Lei de Paris, na França, eles vão ter sempre muita força, mas mesmo assim é um império muito diverso, porque você tinha, como eu falei pra vocês, aqueles estados pontífices, que eram estados com nobres, que eram ligados à igreja, que eram vassalos do rei, tudo bem, mas mesmo assim era muito amplo, era muito grande, então o risco de você ter algum pequeno reino querendo sair, fazendo aliança com outro governante ou com outro rei, era sempre muito comum isso acontecer, certo? Era muito perigoso. Mas, de qualquer forma, esse império durou do ano 800, pegando basicamente a Europa Central e Ocidental, até, pasmem, 1806. Tiveram outras dinastias, já não era mais a Carolinja, porque o Sacro Império nem sempre funcionou como um império hereditário, você teve outras alianças, você tinha, em determinado momento, você tinha, inclusive, um conselho que escolhia os imperadores, em determinado momento, então não era sempre a mesma família que estava ali governando. Só que acabou em 1806. Sabe por quê? Por causa das guerras napoleônicas. Foi Napoleão que chegou lá e destruiu, falou assim, vou invadir aqui e vou ocupar. Napoleão ocupando a região acabou com o Sacro Império Romano Germânico. Então durou muito tempo. E lá depois, depois que Napoleão é derrotado, fica aquele monte de reino ducado agora sem um império, sem uma centralização política. O que eles vão fazer? Desculpem, falam comigo. O que eles vão fazer? Eles vão formar o quê? Eles vão formar a Alemanha e a Itália no século XIX, já a partir da segunda metade do século XIX. Ou seja, as coisas estão conectadas. A gente precisa ligar os pontos. Ah, mas está falando do negócio que foi formado lá em 800 d.C. Mas olha só como é que as coisas estão, de certa forma, conectadas. Certo? Então vou voltar aqui para a minha tela. Eu estou ficando sem voz. Mozão chegou ali. Dá oi, Mozão. E é isso, gente. Lembrando que eu deixo aqui para vocês na descrição o material. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir. Dá engajamento aqui para a gente. É uma relação de troca. A gente produz esse conteúdo. Deixo material para vocês. E vocês ajudam a gente a ir curtindo, compartilhando. Tá bom? Aproveitar que eu estou sem voz. Alá, Michel Temer. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui.